Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renúmulo J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês, hehehe, galerinha, resumão completasso sobre o J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas do Barbo de Alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Sabe uma coisa que eu sempre lembro quando eu falo Mr. Thiago Henrique Cruz? É o seguinte, no Street Fighter 2, quando tem o Ryu Ken Echun Lee ficou perdido lá em Hong Kong, na ilha de Kowloon, eles vão naquela areninha clandestina lá lutar contra os caras e tal. Aí aparece o chefe, aparece o carinha final, né, o chefão, e o cara sempre grita, recebo ele, Mr. Damundis! Aí eu sempre lembro do Mr. Thiago Henrique Cruz! Caraca, bom dia, boa tarde, boa noite, nós queridos ouvintes, eu, cara, nem, como é, não vou nem falar nada, como sua memória funciona para as pessoas paradas, né, já é um caso misterioso para mim. Eu me lembrava dessa cena, me lembrava desse momento, que é um lugar nada a ver, tipo, no meio do, sei lá, do cu da China, sei lá, e aí não tem luz nenhuma, né, tipo um lugar meio sem luz, sem nada, e tem esse ringue com luz no meio do nada, né, mas, é, 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 esse anime é muito bom até hoje, mas, é, que tem umas partes, assim, que é meio, que é meio fillerzão, o desenho todo é um grande filler, né, na grande parte, mas, é mesmo assim, é muito bom. É, esses tempos eu maratonei na Netflix. Olha só, e, é, tem legendado agora lá, ou ainda só o PTBR? Tem. Ah, isso aí. Não, acho que tem legendado também esse anime, agora eu não lembro. É, bacana, eu tenho, eu tenho, nossa, eu ganhei, consegui isso de um amigo meu que deu um download muito em boa qualidade, eu guardei até hoje, mas nunca mais ouviu o, o, o dublado, cara, então, algumas vozes, assim, eu já nem me lembro certinho, assim, na cabeça, mas tanto tempo que eu não vejo. Ah, tem os três VHS, né, dos episódios guardados até hoje, e, sempre lembro de você com a zoeira do Dubal, lá. Dubal é genial. Que, até a gente não lembra o motivo dessa zoeira, né, fica só da resposta de alguma coisa com o Dubal e... Se eu não me engano, era uma marca esportiva, né, Lino? Não lembro, cara, eu sei que isso virou uma piada interna durante um bom tempo, e depois a gente esqueceu de onde que vinha essa piada interna. E, bem, depois dessa, mais uma, né, mais uma da entrada nada a ver com nada do Rinomaru, né, estamos aí mais uma semana, até dessa vez um pouco mais cedo, né, pra falar de tudo que aconteceu aí na J-League, e aí já a gente teve rodada que estava atrasada dos times da CL, que foram colocadas em ordem, rodada 21, que também foi interessante, e hoje a gente vai poder destrinchar um pouco melhor aí tudo que aconteceu nessas últimas semanas do futebolzinho japonês. Maravilha, Tiagão, só informar os nossos ouvintes que foi confirmada aí a série original, o anime Cavaleiros do Jeco, na Netflix, estará disponível todo o material a partir do dia 16 de agosto. Ó, e aí sim, hein, muito bom, interessante. Irei rever alguns momentos. Vamos, a minha meta é ver tudo em japonês, eu já vi várias vezes o anime inteiro em português, né, e agora vamos ver no idioma original. Olha aí. Tiagão, começando aí os assuntos sobre o Maru, antes de irmos aí para a rodada do J1, falar um pouquinho rapidinho sobre umas transferências que movimentaram o mercado japonês e o mercado internacional, com umas idas bem interessantes, né, foi confirmado aquele nosso rumor do programa passado, realmente o Okazaki fechou com a equipe do Málaga, que atualmente está aí na segunda divisão, o contrato de apenas uma temporada, Tiagão. É, não darei para esperar algo um pouco muito maior do que isso, né, até porque a gente não sabe como o Okazaki vai se portar durante essa temporada, né, ele que perdeu boa parte da temporada passada aí pelo Leicester City por causa de lesões, né, então vamos ver como o Ogro pode chegar. Lembrando até que o Ogro chegou na Copa América aqui ainda lesionado, né, recuperado, mas ainda fazendo a recuperação da lesão, e aí pôde jogar alguns jogos, mas a grande verdade é que, infelizmente, né, o Okazaki sofreu muito nesses últimos anos com lesões, e isso pode fazer com que a carreira dele no Málaga, né, que até pode ser promissora, é um time interessante, apesar de não ter conseguido voltar à Série A espanhola nessa última temporada, é uma equipe que tem, atualmente, uma tradição de, pelo menos, lutar, né, pelo título da segundona, né, então a gente espera que essa temporada o Okazaki consiga e, quem sabe, até expandir um pouco mais o seu contrato ou fazer, finalmente, né, a tão sonhada pelos torcedores japoneses, né, a volta dele pra jogar no Japão, né, então vamos ver o que acontece na temporada 2019 barra 2020. É, vamos ver, vamos ver o que dá. E o outro aí que confirmou 100% foi o Dyson Maeda, né, como a gente falou no programa passado, teve aquele jogo de despedida dele, agora já está a treinar na equipe do Marítimo, e uma transferência que o Thiagão ficou empolgado e triste ao mesmo tempo, é que o Shimizu foi desfalcado, né, Thiagão, nosso querido Chuck, o boneco assassino, já está em território europeu, o nosso queridinho aí irá jogar na equipe da Áustria, que é o Rápido de Viena, né, que Tagal aí, com seus 23 aninhos, desfrutará do futebol europeu, das montanhas austríacas, vai comer ali, é, um doce de leite bom, tomar daquela cervejinha boa, né, Thiagão? É, a ideia é que a gente espera que a passagem aí pelo Rápido de Viena seja até curta, né, apesar que ele tenha um contrato longo, eu até cheguei a fazer uma postagem na página do Renumaru sobre isso, dei uma pesquisadinha sobre o time e tudo mais, parece que ele fez um contrato até 2023, contrato longo de 4 anos aí, mas a multa excedora não é tão grande assim, o Rápido de Viena é, teoricamente, a equipe que mais venceu o campeonato local, né, a Bundesliga Austríaca, mas é um time que não ganha o campeonato desde 2008, né, então é uma equipe que tá querendo voltar o quanto antes, disputar o Caneco e tudo mais, é uma equipe interessante, é um bom lugar pro Pouca Itagawa tá melhorando seu futebol, nessa temporada 2019, é que deixou um pouco a desejar na equipe dos times, o que como um todo caiu um pouco de produção, mas eu espero que seja um bom, uma boa passagem, um bom rito inicial, né, pra Pouca Itagawa jogar no futebol europeu, e com certeza o mais rápido possível poder tá migrando pra uma equipe melhor, num país que tem um pouco mais de tradição no futebol, porque a gente espera muito, eu, particularmente, espero muito que Itagawa seja o nosso centroavante na próxima Copa do Mundo. Sim, senhor, Tiagão. Sabe quem que eu espero que também finalmente vingue e que dessa vez agora vai? Quem? Nosso querido Takuma Asano, né, o Asano que foi contratado pela equipe do Partiza Belgrado, lá da Sérvia, e lá a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né, a torcida radical, a torcida exigente, a Asano vai ter que rebolar para agradar a equipe, a equipe não, né, os torcedores de lá, se não joga por amor, joga por terror, né, a gente sabe que a Sérvia aí é um mercado bem difícil de se jogar, é um campeonato disputado, por coincidência já tivemos um atacante da seleção japonesa jogando por lá, Suzuki em 2006, né, jogando no rival, no Estrela Vermelha, e agora depois de 13 anos aí temos um atacante japonês de novo em território sérvio, foi contratado em definitivo, não é mais jogador do Ars. Olha só, bem, no Ars nunca teria a chance mesmo, né, então o Ars acho que ele até comprou ele já pensando realmente em uma revenda, a gente já contou diversas vezes aqui a história do Asano e tudo aquilo que ele pôde ter feito e não fez, né, e espero que seja um bom recomeço pra ele, apesar que eu não conheço nada de futebol sérvio, a única coisa que eu escuto, né, é o que a maioria das pessoas sabe, né, que é um futebol muito parecido com o futebol brasileiro em questão de torcida, mas mesmo assim as torcidas é um pouco meio, né, é uma mistura de futebol brasileiro, mas a torcida é uma parada um pouco meio hooligan, né, que não tem umas, tem uns embates meio complicados, então a gente espera que o Asano caia nas graças da torcida, porque realmente se ele fazer corpo mole, como fez algumas equipes que ele passou recentemente, ele pode aí ter problemas sérios de aceitação, né, então a gente espera que realmente dessa vez o Asano consiga fazer, mostrar o potencial que a gente acredita e muita gente da própria Federação Japonesa acredita que ele é capaz de fazer, né. Vamos ver. E você, Tiagão, tem algum nome, hein? Cara, ó, tem algumas contratações mais recentes dentro do futebol japonês, né, dentro da J-League, entre empresas muitas invasivas e vindas, e eu vou destacar pra você o seguinte, Elias, a situação do Jubiliwata que já não tava muito boa piorou, né, o Gerson Rodrigues acabou mudando pro indefinitivo, sendo vendido, né, pro Dino Kiev, né, e a equipe perde um de seus principais homens de frente, né, já tá faltando um jogador muito importante que é o Kalmata, já perdeu o Nakamura, que também mudou de, foi jogar a segunda divisão, e agora, né, com mais a saída do Gerson Rodrigues também. Uma notícia interessante também que eu achei assim, Elias, foi o empréstimo do Mizumoto, né, do Hiroshima, foi emprestado até o fim da temporada pro Matsumoto Yamaga, né, então é interessante, né, pro time do Matsumoto ter um novo zagueiro com uma certa, com certo conhecimento, né, em contrapartida, o Matsumoto acabou emprestando o Leandro Pereira, né, o Ponta, pro time do San Francisco Hiroshima, então, né, foi aquela troca. O Eric, o Eric e jogador do Palmeiras, foi emprestado pro time do Marinos, né, ele é um, se me engano, acho que lateral direito ou meia direito, não lembro agora, jogador interessante também, que já vi jogar muitas vezes na equipe brasileira, vamos ver se tá certo no Japão, e deixa eu ver aqui mais aqui de algo interessante aqui das últimas aqui, jogadores que entraram e saíram, é, ah, o Júnior Dutra, ex-Corinthians, foi emprestado pro time do Shimizu, é interessante essa notícia, e a notícia mais nova que eu vi aqui, meu amigo Elias, é que finalmente, Ideguchi, acertou seu retorno para o Gamba Ossaca. É, coisa boa, hein, finalmente. Finalmente, depois de tanto tempo essa novela, que demorou tanto pra se resolver, né, finalmente teve um fim, né, os valores não foram anunciados, né, mas o Leeds United acabou, até hoje, parece que essa notícia, que ele acabou acertando ali a venda, né, não sei se em definitivo, ou por empréstimo, ou qualquer coisa do tipo, os valores não foram divulgados ainda, mas a verdade é que em breve, né, talvez nas próximas horas ou nos próximos dias, o Ideguchi já estará integrado à equipe do Gamba Ossaca. Agora, uma pergunta que eu faço pra você, Thiagão, é, com a vinda desse trio aí, o Sami, Patrick e Ideguchi, principalmente na parte ofensiva da equipe, acha que a equipe do Gamba pode almejar ainda? Eu sei que tá ali um pouco longe, né, são 13 pontos até o terceiro colocado, mas na direita tudo pode acontecer, você acha que pode beliscar uma vaguinha na CL, ir bem nas copas, com esse triozinho aí, acha que pode mudar pra melhor alguma coisa, ou vai ficar do mesmo jeito que tá essa temporada, realmente vai ser decepcionante até o final do ano? Então, assim, é claro que a gente não pode falar que o Gamba não poderá ter chance de disputar uma Copa do Imperador, a própria Levian Camp e tudo mais, até tem chance sim nas copas do futebol japonês da temporada, no entanto, a lógica é que não brigue por nada, né, o Ideguchi praticamente não vem jogando há quase um ano, é um jogador que a gente teoricamente não sabe como que vai estar voltando pra jogar uma partida, né, na equipe do Gamba, claro, a gente sempre pensa que quando o jogador sai do Japão e tem um pouco de experiência fora, ele volte com até alguns degraus de superioridade comparado a alguns jogadores, mas a verdade é que como o Ideguchi não tava jogando, a gente não sabe como ele voltará. Até pelo próprio estilo que o Gamba Ouska vem jogando hoje, né, que é teoricamente um esquema com três zagueiros, né, é um 3-1-4-2 ou qualquer variação de 3-5-2, o Ideguchi hoje entraria talvez no lugar do Fukuda ou do Onossi, sabe, mas eu não acho que nessa temporada, mesmo com esses jogadores bons, com essa nova, essa revitalização que o time do Gamba tá tendo, eu não acho que vai ser o suficiente pro time tá almejando vaga de a série, sabe, eu acho que esse é um sonho muito, muito distante, eu ficaria muito surpreso, né, se outras equipes conseguissem a proeza de deixar o Gamba fazer uma disparar e chegar nesse nível, mas eu acho que pelo menos é um, é uma ideia, né, de como o Gamba pode começar a trabalhar e pensar pra próxima temporada, em questão de J-League, né, e de a série e tudo mais, mas nas Copas eu acho que tudo pode acontecer, mas a lógica é que o Deguchi chegue, que ele seja de banco durante um bom tempo, até que realmente ele volte a ter uma boa forma física, ritmo de jogo, e aí, né, o treinador conseguir encaixar aí nesse esquema tático, que sinceramente, pra funcionar aí, ter esses três nomes, além do, além do sul-coreano que é o atacante, ali, do Ademir, o Saminha entre os jogadores, eu acho que a lógica é que o Gamba até mexa um pouco nesse esquema tático, pra uma coisa um pouco mais parecida com o 4-3-3, né, é a minha opinião, mas a gente realmente vai ter que, tem que ver, né, ver como o Deguchi volta pra ver qual que vai ser a postura dele em campo, né, mas nesse momento eu acho que o Gamba só pensa em melhorar o time pra temporada que vem. Tiagão, fechando aí as transferências, mais alguma coisinha que você queira comentar? É claro que existe uma lista infinita aí de jogadores que saíram de times da J2 pra J1 e tudo mais, outras transferências menores, que talvez, sinceramente, nem mude tantas coisas assim, né, uma coisa que a gente tem esquecido de falar, Elias, nos últimos tempos, talvez é a saída do Yuma Suzuki, né, que não tava sendo utilizado 100% no time do Kashima, ele foi jogar no Trinden lá da Bélgica, lá, né, a equipe onde vários jogadores japoneses já passaram e estão, mas os demais são transferências que talvez mude muito pouco um time ou outro, mas de qualquer maneira, Elias, nesse Hinamaru, a gente vai deixar no primeiro link aí, nos comentários do YouTube, um linkzinho, né, do transmarket.com.br, que é o site que eu utilizo pra ver as transferências, e lá vai tá a lista de todo mundo, aí a galera vai poder ver certinho todo mundo que entrou, saiu, valores, sem empréstimos, sem venda, e tirar suas dúvidas, e até mandar pra gente aí algum nome que talvez as showcase acharam relevantes, que a gente esqueceu de estar nesse programa. Maravilha, Mr. Thiago Cruz, antes de falarmos da 21ª rodada, só comentando do jogo que estava atrasado, né, entre Kashima e Urawa, inclusive tivemos a ilustre presença do Global em Loco, vendo o jogo, Mr. Thiago Bom Tempo, né, Urawa e Kashima ficaram 1x1, ele que presenciou o duelo épico de lendas, né, só lendas marcaram o gol nessa partida, no caso do Kashima, o Shou Ito que abriu o placar, e Koroki no finalzinho empatando, né, então tivemos aí 3 lendas no estádio, Ito, Koroki e o Bom Tempo. E o Yukio também, o Ayres também, que tá sempre vendo jogos do Kashima também, foi lá, mas esse aí já não é lenda, esse é Deus, né, esse aí já tá, esse aí foi um falante de, esse pra mim, o Yukio, quem insistir, um cara que tem que ter uma estátua no estado do Kashima, é o Yukio, não o Zico. Vamos fazer um abaixo assinado, um abaixo assinado pra arrancar a estátua do Zico e colocar uma estátua do Ayres e o Kio, né. Com certeza, o cara vai no estádio, rouba a camisa, erra o filho, entendeu, o filho dele pode ser um futuro ponta no time do Kashima, muito mais do que o Zico fez e enrolou o Kashima durante anos, não vamos me ler, não vamos nos estender sobre isso, tem um podcast inteiro sobre o especial do Zico, e a gente também não quer, não tem nenhum problema judicial, então vamos deixar o link na descrição. Deixa o link na descrição. Ou não, procuro por vocês, porque eu não quero, não quero colocar a minha mão no fogo por esse podcast, a gente sabe, né, é sempre bom a gente deixar bem claro, né, pra galera que tá ouvindo, que não viu todos os rinomaros, que é novo aqui nesse podcast que vos fala, isso é uma brincadeira nossa, a gente tem muita coisa a favor, algumas coisas também muito contra, né, essa história do Zico no Japão e tudo mais, a gente fez um especial, muitas coisas, sinceramente, até mais do que boas. Né, cê jura? Mas a gente respeita toda a questão do Zico no Japão, tudo que ele fez pela seleção, tudo aquilo que a gente não tá desmerecendo nada, é só nossa singela opinião de merda, tá, mas também tem um especialzinho lá, lá no grupo de especiais do canal, lá tem um especial Zico, a gente conta toda a trajetória dele no Japão, conta um pouco melhor sobre a nossa opinião, por que que a gente não bate muito com essa ideia de Zico Deus e tudo mais, mas a gente sabe da importância dele no cachimbo, mas eu ainda acho que o meu estado do Yu, que é muito mais interessante do que do Zico. Nossa, eu não sei qual a história pior que tem, né, se é a nossa história com o Zico ou a história da cerveja sem álcool, né? É, verdade, as duas são quase intragáveis. Falando nisso, eu vou até pesquisar aqui em que ano foi esse especial do Zico, que assim, a gente tá falando de um bagulho que eu acho que foi lá pra 2016, né? 2016, hein? É, faz um tempo já, cara, então. Tenho até medo desses podcasts de 2007 pra baixo, que a gente falava tanta borracha, né, que dá até um certo receio, mas tá lá, né, pra todo mundo ouvir. Acho que não mudou muito de lá pra caralho. É, vamos ver, mas de qualquer maneira, enquanto você vai vendo as outras informações aí, eu vou ver exatamente a data desse especial aí do Zico aí. Enquanto isso. Bom, galera, enquanto o Thiagão vai pesquisando aí, vamos abrir a rodada, a vigésima primeira rodada, com um jogo entre Vegalta Sendai e Jubilo Iwata. O Vegalta ganhou por 2x1 com o gol do Sekiguchi e Michibuchi. E o Kono, né, fazendo seu primeiro golzinho com a camisa do Jubilo 2x1. O segundo gol que o Jubilo tomou foi uma coisa, assim, bizarra, terrível. Simplesmente os dois zagueiros do Jubilo disputaram a bola, Kentaro e Yoshinzato disputaram entre eles mesmo. É, foi ruim. Houve a cabeçada, o recuo de cabeçada pra dentro da área. Michibuchi pegou a bola e o pessoal, porra, vou fazer o gol, né? O cara deu assistência pra mim, foi lá e fez o segundo gol. Isso com menos de 10 minutos, né? Era 9 minutos do jogo, já tava 2x0 pra equipe do Sendai. O Kono diminuiu ainda, né, pra diminuir aí o prejuízo da equipe do Jubilo. O Jubilo que, olha, acho que só um banho de sal grosso, uma reza brava aí pra tirar essa inhaca, né? Sem não. São aí apenas 17 pontinhos e 21 rodadas, né? O time tá se complicando. Tanto que a primeira equipe fora do descenso, do zão de abaixamento, é o Kobe com 22, né? Já é aí uma distância bem preocupante. Pois é, cara. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses. Antes de falar sobre os joguinhos do Jubilo, pra não passar em branco, o jogo que você falou antes lá do Ural e do Kashima, que foi até um empate, pra mim foi até um jogo que teve um empate meio que injusto, até porque o time do Kashima jogou melhor que o time do Urala, e o time do Urala eu achei muito bagunçado. Então, assim, um a um foi até bom pro time do Urala, péssimo pro time do Kashima, mas, assim, você viu em alguns momentos o time do Urala, assim, cara, duas, três pessoas, assim, completamente perdidas na marcação, dois jogadores marcando o mesmo cara, sabe? O Kuroki pedindo bola e os laterais não avançando junto com ele, assim, o time do Urala muito bagunçado nesse jogo contra o Kashima, talvez um jogo nervoso, né? Então, talvez isso justifique, por um lado, mas ele teve essa pequena observação. E um outro jogo também que teve na roda da passada, que foi a vitória do Urala contra o Frontale por 3x2, mais um vacilo, a gente vai até falar hoje um pouco mais sobre isso, assim, dois jogos péssimos, né, pro Frontale, né? Tinha tudo pra tentar chegar mais perto do UFC Tóquio, né? Talvez com a vitória e um empate, mas se deixou bater pelo time do UFC do Urala, não conseguiu correr atrás do placar, né? Então, assim, resultados muito ruins, né, do time do Frontale, que tinha até feito uma rodada 20, assim, que é muito interessante, tava vencendo e tudo mais, botando banca, mas, assim, o time do Frontale volta a oscilar. Agora, sobre a rodada 21, que você falou sobre o jogo do Jubilo, é muito interessante o que você falou, né? Era menos de 10 minutos e já tava 2x0, né? E uma coisa interessante, Elias, que nesse jogo o Sikiguchi, ele fez o gol e deu assistência pro segundo gol, né? Isso em 10 minutos de jogo, né? Então, isso mostra o caos, né? Que é essa defesa do time do Jubilo Ata e já não é de hoje. Então, assim, é até... Seria até estranho que uma equipe tão desorganizada como o Jubilo não tivesse na situação que está, né? É, sinceramente, eu não vi uma atrapalhada, assim, nem quando o Tokushima jogou a J1, nem quando clubes menores chegaram a jogar a primeira divisão, uma equipe do tamanho do Jubilo Ata cometeu um erro desse de fazer dois defensores subirem sozinhos. Será que eles não prestaram atenção no jogo? Não olharam em quem tava ao redor? Se tinha atacante perto ou não? Porque foi, assim, um troço tão ridículo que foi uma bola alçada e não tinha ninguém perto dos dois, sabe? Simplesmente, os dois disputaram a bola e quicou pro Sekiguchi que tocou, né? Pois é, então, pra você ver que esse tipo de lance bizarro, né? A gente até aceitava isso lá no Comisa de Liga nos anos 90, né? Hoje é um negócio, assim, sabe? É intragável, né? Algo que não pode mais acontecer, mas, né, com o Jubilo, né? Tudo acontecendo, né? Eu tava até pesquisando e ainda não há nenhuma previsão de volta do Kawamata, né? Uhum. Enfim, eu não tenho exatamente um prognóstico pra falar ele já está treinando com a equipe, ele não está treinando com a equipe, mas a grande verdade é que dá indícios que talvez o Kawamata nem tenha condições de sequer voltar 100% pra essa temporada, né? Então, é mais um problema que a equipe vai ter que resolver e, bem, eu espero que o Kawamata volte logo, né? Porque se o Jubilo não tem uma defesa que não se pode contar, o ataque tem que funcionar, né? Uma coisa interessante é que o Kono fez a sua estreia pelo Jubilo Atta, né? E já fez um gol, já, né? Isso aconteceu com alguns jogadores durante essa rodada e, bom, né? O Kono, a gente já sabe dele de anos de Gamba Oscar do que ele era capaz de fazer e ele sempre foi um cara que muitas vezes salvou a pele do Gamba, né? Fazendo gols, empatando jogos onde todos os atacantes não conseguiram fazer esses 90 minutos, né? Então, o Kono, ele tem... Depois de uma certidade, ele começou a ter esse faro de gol que antigamente ele não tinha, né? Então, isso é muito bom, então, é uma luz do túnel pro time do Jubilo, né? Mas, é claro, né? Colocar como o salvador da pátria do rebaixamento do Jubilo Atta, né? O Kono é uma baita de uma sacanagem, né? Então, a gente espera que o Jubilo desperte, né? Mas, sinceramente, a cada rodada que passa eu fico cada vez mais crente que vai ser praticamente impossível ver o Jubilo Atta fora da J2 na temporada que vem, né? Olha, é praticamente impossível não cair. É, esse ano... A temporada passada já foi alguns perrengues bem fora do Jubilo, né? Coisa que a gente não via em 2015, 2014 Apesar que algumas pessoas falam por aí que o Jubilo já não tá bem das pernas já faz um bom tempo, né? Quanto tempo a gente não vê o Jubilo Atta realmente lutando por títulos da J-League, né? Então, talvez as problemáticas da equipe elas não começam do dia pra noite, né? É algo que tá sendo carregado há muito tempo de mau investimento contratações ruins contratos não pensados em longevidade, né? Então, a própria venda do Nakamura pro Jubilo Atta, né? Ali, se a gente for ver pelo prestígio do Nakamura foi muito bom em questão de talvez venda de camisa de marketing pra equipe mas o Nakamura em nenhum momento ele veio pro Jubilo pensando mostrando que poderia ser o titular absoluto que seria o cara que fez os problemas, né? Então, assim foi investido um dinheiro pra trazer o Nakamura mas foi um investimento meio que não deu em nada, né? Porque o Nakamura já tinha 37 anos sei lá, 37, 38 anos e já era um cara muito muito desgastado a gente sabe de todos os problemas que o Nakamura teve de lesão nos últimos tempos até jogando pelo próprio Marinos e, bem, né? Isso dá meio que o tom das contratações do Jubilo Tirando o Gerson que agora saiu foi jogar no Dinamo Kiev não teve, assim contratações que deram muito certo, né? O Okubo veio mas também veio daquele jeito também já com uma certa idade mas, assim o Jubilo já tá tendo essa essa mão errada nas contratações e não é de hoje, né? É, o Jubilo tá levando realmente levando azar, né? Nesse quesito aí tá complicado Não só azar também, como um pouco de incompetência também, né? A gente tem que pautar isso, né? Mas o Colheiro do Jubilo não tá sendo muito feliz, não Pois é, né? Melhor pro Sendai, né? Que já não vencia já fazia duas rodadas agora volta a respirar um pouco mais com 26 pontos O próximo jogo pro Sendai vai ser muito difícil vai enfrentar o Lido Campeonato e você Tôquio em casa então vai ser bem difícil pro Sendai mas ainda assim uma equipe muito chata e o Jubilo Atta vai enfrentar o Sean Belmari que é uma equipe que a gente vai falar um pouco mais hoje até vai jogar jogo no meio da semana lá pela pela antiga Sugar Cup e o time do Seanan ainda com medo do rebaixamento esperto, né? Se não quer passar nenhum problema com certeza o Seanan vai jogar com força total esse jogo o Jubilo joga em casa e é uma chance de voltar a vencer depois de tomar duas sapatadas contra o Rawa e agora contra o Sendai Lembrando que o Seanan tem um desfalque até o fim da temporada o coitado do Salada mal chegou já rompeu o ligamento do joelho tá fora lembrando que ele é um reforço entre aspas europeu veio do futebol alemão vai reforçar a equipe e já não vai jogar mais coitado pois é uma pena ele viria com certeza pra ser titular mas agora vai ficar pra temporada que vem vai ficar pro ano que vem bom você deu o gancho do Belmari vamos falar do Belmari Belmari que venceu rapaz Belmari meteu 3x2 no Caxima abriu o placar no comecinho do segundo tempo com a Yamasaki o Noda fez o segundo Serginho marcou seu golzinho depois a equipe se empolgou derrubaram o Serginho na área e o Shoito foi lá e empatou de pênalti e no último lance naquelas cruzamentos chuveirinho na área aquele drama né Tiagão o Saka foi lá aos 40 aliás os 50 minutos fez o gol da vitória do Belmari 3x2 lembrando que o gol do Serginho foi uma confusão danada dentro da área também né bola quica dali quica dali vai lá e entra né aliás até ficou maluco nessa partida mas vitória do Belmari 3x2 agora o time se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense aí na final do Intercontinental ex Copa Suruga né Tiagão tem o nome Levi Cup versus o campeão da Copa Sul-Americana aí pelo que eu estou vendo nas notícias o Belmari vai jogar com uma equipe mista nessa Copa aí porque tá preocupado com a J-League né tá aí pertinho no rebaixamento não quer tirar o foco da competição e vai que alguém se machuca aí nessa partida vai que dá alguma zebra e compromete né já perderam o Salada não estão indo perder mas ninguém importante aí pro fim da temporada pois é mas mesmo assim eles vendo o banco hoje do Shonan e agora prestando um pouco mais de tensão esse jogo do Shonan contra o Kashima foi bem interessante deu pra gente ver algumas mudanças bem positivas do time do Shonan Belmari não se impactou mesmo jogando com o grande Kashima Antlers a gente sabe do tamanho do Kashima a gente sabe de como o Kashima leva a torcida como o Kashima consegue também jogar jogando muito bem fora de casa e nesse jogo o time do Shonan Belmari realmente se impôs mesmo fazia muito tempo que eu não vi uma boa partida do próprio Yamasaki às vezes é um atacante meio atrapalhado erra uns lanças meio besta eu não sou muito fã do estilo de finalização dele mas assim esse jogo ele deu a vida deu alguns carrinhos tentou chegar algumas bolas que ele não conseguiu então assim bem interessante o time do Shonan com o Nodan jogando um pouco mais aberto no Matsuda pelo outro lado pareceu interessante eu ainda acho que essa linha de três zagueiros do Shonan ainda é um pouquinho fraca tirando o saca talvez o zagueiro principal os outros dois são um pouco adjuvantes mas a equipe do Shonan vem criando um pouco de corpo talvez até porque a equipe começou a perceber que nem toda a equipe que estão jogando são grandes bichos papões então às vezes o Shonan consegue jogar de igual para igual então essa partida foi bem interessante para ver esses detalhes o time do Kashima até errou muito passo no primeiro tempo uma coisa que a gente não é acostumado muito ver ainda mais agora com o Leandro com o Serginho com o Missal o próprio Shirazaki que está jogando muito bem essa temporada a equipe começa começa os jogos bem entrosados a gente não vê muito nervosismo do lado do time do Kashima mas nesse jogo como a bola não estava entrando muito então talvez o time do Kashima esperava talvez que não tomaria gols tão rápido tão rápido não não tomaria gols de maneiras tão bobas como aconteceu nesse jogo principalmente o segundo gol do Noda que praticamente desnorteou o time do Kashima abrindo 2x0 e o time do Kashima teve que correr o tempo todo atrás atrás da bola uma coisa interessante Elias é que nessa temporada o Shonan jogando em casa ele vem fazendo uma temporada assim apenas regular são apenas quatro vitórias jogando dentro de casa perdeu quatro e empatou duas vezes então o Shonan que normalmente faz temporadas muito melhores dentro de casa do que fora essa temporada vem oscilando um pouco mais até porque não está na posição assim tão boa da tabela e o Saka para mim acho que foi o jogador principal da equipe hoje o cara que teoricamente ajudou na defesa e aí quando precisou ele foi o cara que foi lá e conseguiu dar a cabeçada e dar fazer o gol que deu a vitória então assim para um zagueiro isso é sempre bom fazer esses gols que dão que fazem a diferença para a sua equipe então o Saka com certeza se sobressaiu nesse time do Shonan que jogou bem contra o Kashima conseguiu naturalizar bem mas a grande realidade é que se tivesse que jogar de novo contra o Kashima claro que todo mundo torceria saberia que o Kashima teria muito mais chance de vitória porque é uma equipe muito mais organizada e também muitas vezes o Shonan vem vacilando agora sobre esse jogo do meio de semana contra o time do Atlético Paranaense Elias mesmo com a equipe reserva tem alguns jogadores interessantes tem o Kubayashi o Ibuski o Chris Lahn que perdeu a titularidade mas por muito tempo foi titular do time do Shonan Bomari então o próprio o Messac não é titular absoluto então é um cara que pode começar como titular então assim tem alguns jogadores que podem sim perder a cabeça para o time brasileiro eu estava até vendo algumas notícias aí eu destaco a tribuna a tribuna paranaense .com.br tribuna do Paraná é tribuna do Paraná muito obrigado e a gazetadopovo.com.br que fizeram ali todos um buscando histórico de como de quem é o Shonan o que já ganhou como a equipe joga então assim teve algumas matérias um pouco mais interessantes e tanto que a gazeta do povo fez até a lista de todos os campeões desde a época da Copa Suruga que era o nome até 2018 lá com todos os times japoneses quem ganhou quem perdeu então fizeram um trabalho bem interessante é claro que teve aquela menoria de portais aonde se exaltou muito o time brasileiro até desmerecer o time do Shonan Belmari mas é bom a gente lembrar que esse Shonan Belmari foi o mesmo que venceu o time do Marinos na final da da Levian no ano passado e acabou levando o caneco quando o Marinos era realmente superior e tinha tudo para ganhar e mesmo assim o Shonan foi lá e não quis nem saber desse papo de time superior e acabou vencendo então assim uma equipe perigosa que já era interessante no ano passado e esse ano pelo menos até agora a equipe vem melhorando e tem tudo para jogar de gol para gol e até vencer o Atlético Paranaense se o time brasileiro vacilar e pode rolar a lei do ex lembrando que o Chris Lã é o ex-jogador do Atlético Paranaense olha aí quem será quem sabe então eu acho assim que as coisas só se resolvem mesmo em campo mesmo então é claro que sempre sempre vai prevalecer a torcida pelos times brasileiros dos jornais que aqui cobrem o futebol brasileiro mas a gente faz nossa parte de sempre alertar que favoritismo entre o time brasileiro e o time japonês são poucos que a gente pode falar que tem uma superioridade de 100% a grande parte de alguns times brasileiros teria dificuldade de jogar com os times japoneses de igual para igual com a equipe 100% então tudo bem que a equipe do Atlético Paranaense estava jogando Libertadores ganhou sul-americano no ano passado é uma equipe que teve até uma ascensão que não tinha nos últimos anos mas agora Chris Lã e até o Leandro Freire que é outro brasileiro que também está no elenco do Xonan Belmar e esse é um pouco menos usado quem sabe quem sabe a equipe do Xonan pode surpreender eu até estava dando consultoria para uns portais aqui do Curitiba que vieram me perguntar sobre o time do Belmar e eles falaram para mim o que você acha que pode dar esse jogo eu peguei e respondi quanto mais você sobe maior o tombo eu dei o recado pois é eu acho que tem frais perto é claro que na teoria a equipe do Atlético Paranaense é sim alguns pontos superiores principalmente na defesa até porque jogou Libertadores então assim as equipes da Libertadores normalmente são equipes que são muito casca grossa principalmente o time do Brasil joga fora de casa mas se vacilar também o time do Xonan tem alguns jogadores que dá problema a gente mostra até o Saka até o Zagueiro essa partida que acabou fazendo o seu gol então vamos ver acho que vai ser um jogo interessante se eu não me engano vai ter transmissão aqui no Brasil se eu não me engano é pela ESPN ou ESPN Brasil no horário das 7 horas da manhã aí até chegaram a perguntar para mim se o Atlético perder para o Belmario vai ser um vexame eu peguei e falei olha vai ser um vexame se o Belmario perder para o Atlético porque se for levar em comparação de títulos o Belmario tem mais títulos que o Atlético o Belmario também tem o campeonato internacional ganhou o campeonato asiático já ganhou o copo do imperador já ganhou a copinha na época de Toa foi campeão três vezes da liga ganhou duas copas do imperador então se alguém for passar vergonha se perder vai ser o Belmario é uma pena até que o time do Belmario não vai jogar com a equipe 100% até porque a J League não está tão boa assim se estivesse talvez em oitavo talvez o time até poderia jogar com a equipe full mas faz até um pouco de sentido para mim a equipe joga com o time um pouco reserva só espero que não seja um mistão a caralha espero que seja pelo menos um time misto com alguns jogadores principais porque se entrar com o time 100% reserva vai ficar meio difícil vai ficar meio complicado Thiagão voltando aí o assunto J League agora quem se deu bem nessa rodada mais uma vez UFC Tóquio meteu 3x0 no Cereço com o show do Kenso Kenagai que cada rodada está fazendo seu golzinho abriu o placar nosso querido Morishig fez o gol e lá no finalzinho o Diego Oliveira dançou para cima da defesa do Cereço e meteu aquela bica no cantinho sem chances para o goleiro 3x0 uma vitória de líder para afastar mais ainda para não deixar ninguém no retrovisor pelo jeito as outras equipes estão pequenininhas pequenininhas no retrovisor do Tóquio duas coisas que me chamam muita atenção nesse jogo uma foi a postura do time do Cereço que volta a ser aquele time que não consegue dar um passo para ser grande ainda está sempre naquele último passinho e a equipe entrou com uma formação meio que não uma formação diferente mas com um layout meio diferente Caquetel no banco De Sábato no banco o próprio Souza no banco e aí esses jogadores acabaram entrando com o decorrer da partida não entendi o que que o treinador o Lotina o treinador espanhol do Cereço tentou fazer entrou com o Kiotak mas os jogadores que teoricamente são mais titulares do que o Kiotak entraram ficaram no banco entraram no meio do decorrer da partida o time do Cereço extremamente apático e realmente o time do Cereço atropelou o time do Cereço não deu a menor chance não teve nenhum momento nesse jogo que eu achei que o time do Cereço poderia reverter o placar muito pelo contrário eu só torcia para o jogo acabar logo porque achei o Cereço tomar um 6 a 0 seria gigantesco se o time do FC Tóquio continuasse pressionando uma coisa interessante nesse jogo também Elias é que o time do FC Tóquio fez uma tática que até agora não tinha visto nenhum time japonês fazer ele deixou propositalmente o Cereço ficar com a bola a maior parte do tempo então o time do Cereço tem uma pós-bola muito maior 52% mas conseguiu criar muito poucas chances reais de chute e aí nos contra-ataques nas boas rápidas o time do FC Tóquio foi lá e abriu o placar e fez os gols muito fácil o último gol do Diego foi uma baita jogada do Jael Jael Cruel ele deu uma puta jogada tirando o zagueiro da jogada acabou tocando para o Diego que bateu no canto então foi uma puta jogada genial isso mostra que o time do FC Tóquio tem variações de jogada não depende só do Nagar não depende só do Diego do Diego Souza então é interessante ver a equipe jogando dessa maneira e é claro pelo lado do time do Cereço mais uma derrota para se esquecer é o Cereço que é o famoso foguete molhado já faz um tempo que está assim e aí daqui sei lá daqui duas três rodadas vence duas seguidas a equipe dá aquele ânimo mas aquilo que eu falo o Cereço hoje é o que foi o frontal 3, 4 temporadas atrás aquela equipe que está sempre no quase quase no quase mas não consegue não consegue passar desse teto e realmente lutar realmente pelo campeonato é claro que na tabela entre os times de Osaka o time do Cereço está muito melhor qualificado que o time do Gamba mas o time do Cereço está longe mas muito longe de pelo menos sonhar com a série nesse momento a pontuação é meio enganosa porque em campo o Cereço não joga como um time que está realmente em busca de uma vaga na série joga apenas para ficar bem colocado e não passar vergonha o famoso time preguicinha o Jael que agradeceu a saída do Cubo que o Cubo foi jogado na Real Madrid agora tem mais oportunidade de jogar o Jael que inclusive chegou até a frequentar o Tokyo B ali na J3 Verdade teve esse pequeno detalhe meio bizarro jogando o time B mas assim ainda o Jael por mais que na teoria ele tenha vindo para ser um jogador titular até esse momento ele não conseguiu se afirmar 100% talvez agora se for sair do Cubo talvez o Jael possa realmente se tornar mas nesse jogo mesmo o Jael acabou entrando aos 76 minutos no lugar do Nagai então ele ainda não é 100% titular vamos ver se a gente consegue ver a equipe brasileira a equipe com os jogadores brasileiros maior dizendo como a dupla de ataque principal mas nesse momento eu vejo dificilmente o Nagai sendo dessa equipe como titular coitado do Jael ele se livrou do Cubo aí teve o Nagai que está em ascensão agora fazendo gol a rodo vindo para a seleção tá difícil Thiagão falando de um jogo interessantíssimo nessa rodada que foi o empate entre Cubo e Gamba Oscar Gamba que teve um apagão no jogo chegou a abrir o placar com o Kurata no primeiro tempo Patrick fez o segundo teve chance de fazer o terceiro desperdiçou aí cometeu um vacilo defensivo pênalti Iniesta foi lá bateu errou nosso querido goleiro Higashiguchi defendeu mas a bola espirrou no pé do Iniesta que diminuiu e o Masu Yama no finalzinho foi lá empatou Thiagão conta aí os maiores detalhes dessa partida e esse apagão do Gamba já não é novidade volta e meia aliás isso me preocupa que volta e meia tenha acontecido isso com a equipe do Gamba isso aí já não é muita novidade como você falou e na verdade o time do Gamba ele vacila em muitos momentos a equipe não não tem perna para jogar 90 minutos com a mesma intensidade é uma equipe que gosta de jogar muito na pressão quando tem a pós de bola foi um jogo legal para se ver às vezes eu fico dando graças a Deus que eu já não sou mais tão torcedor do Gamba como eu era em 2003 2014 2015 porque realmente eu acho que eu ficaria muito irritado vendo o Gamba saindo de um uma vitória que teoricamente seria muito fácil até abriu o placar com o Curato aos 8 minutos jogou muito bem durante o primeiro tempo neutralizou o time do Kobe que não conseguiu dar um chute a gol direito na primeira etapa aí veio para o segundo tempo teve o gol do Patrick que fez sua estreia pelo time sua reestreia pelo time com gol mais um jogador que reestreia com gol nessa rodada e com o passe do Curata então o Curata fazendo gol dando passe o gol do Patrick jogando muito bem o Endo entrou na metade do segundo tempo comemorando seus mil jogos na carreira bem interessante também mas aí começam os vacilos Dastin tem 5 minutos do jogo o time do Kobe começa a achar espaços que não tinha antes sai o pênalti o Iniesta perde o pênalti mas pega no rebote e acaba fazendo o Higatiguchi aquele goleiro que nunca teve sorte na vida quando ele faz alguma coisa certa não é o suficiente ele rebateu a bola foi muito bem no pênalti mas a bola acabou voltando nos pés do Iniesta que acabou fazendo gol e no final do jogo o Nishi o Daigo Nishi acabou entrando ali e tal deu uma vida nova ali pelo lado direito da equipe do Bicel Kobe foi o Patak que fez o cruzamento e o Matsuyama que é um jogador muito modesto dessa equipe do Bicel Kobe muitas vezes não consegue nem ser titular com muita frequência acabou fazendo o gol de empate e durante os minutos finais os 5 minutos que teve de jogo depois do gol o time do Kobe ainda teve mais uma chance mas o time do Gamba acabou evitando a virada que seria um vexame grande então assim mesmo jogando fora de casa o Gamba tinha tudo para vencer essa partida mas aí o time do Bicel Kobe não vou nem dizer que o Bicel Kobe foi inteligente o Bicel Kobe não se desesperou coisa que a gente já viu acontecendo em outras rodadas por isso que o Bicel Kobe é a pior defesa porque chega a tomar 4 ou 5 gols em algumas rodadas mas dessa vez conseguiu segurar um pouco o ímpeto do Gamba quando o Gamba estava melhor esperar a equipe diminuir o ritmo e aí correu atrás do placar então um ponto importante para o Bicel Kobe e o Gamba dá mais uma aula de como perder dois pontos fora de casa é o famoso e desgraceiro e sabe quem deu aula de como adquirir pontos fora de casa Tiagão nosso querido Shimizu rapaz bateu Marinos fora de casa 1x0 gol do Nishizawa que por sinal foi uma aula de contra-ataque esse gol do Shimizu fazendo seu golzinho poderia ter sido muito mais se não fosse atuação do nosso goleiro Parque Yu-Gi-U que fez uma boa partida dessa vez o sistema defensivo com o nosso querido Boom Latam pela esquerda não deu certo né Tiagão infelizmente o Marinos perdeu o Marinos que sentiu falta do Edgar Júnior nessa partida e que não teve aquele impacto ofensivo de sempre né quando ele atua na partida nosso querido Otsu não deu muito trabalho Marco Júnior aí pouco pôde fazer também né Tiagão então a parte ofensiva aí foi praticamente nula né é o time do Marinos que a gente já falou já falei várias vezes faz uma temporada excepcional o time dos times conseguiu até uma proez nessa rodada que Elias é a primeira vez no campeonato que o time do Marinos perde em casa cara então é uma marca bem interessante o time do Marinos que até então tinha apenas três empates em casa e depois só vitórias então era uma duas três quatro cinco seis sete vitórias em casa então uma marca interessante é o time do do times soube jogar bem né com as suas limitações o time do Marinos é claro jogando em casa com apoio de torcida é pressionando bastante principalmente ali com 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 o Nakagawa ali mas o o time do times o aparentemente alguns momentos tem um sistema tático que funciona em algumas partidas e essa foi o talvez o grande trunfo né ter conseguido segurar o primeiro tempo do Marinos jogar um pouquinho no erro ali e conseguir chegar no seu gol na segunda etapa né o time do times o que que normalmente quando joga fora de casa é a temporada inteira do do times assim não é muito animadora né em casa o tio em casa o tio a equipe tem três vitórias mas também tem cinco derrotas e como e como visitante o time do do times não é assim de encher os olhos também né a equipe tem três vitórias e praticamente cinco derrotas e quatro empates então assim não é um campeonato bom para o times a gente sabe que o time do times até nem tem tanta tanta força assim para estar lutando na parte do campeonato mas essa rodada surpreendeu foi interessante ver mas a gente sabe que a lógica é que o time do times não consiga manter essa sequência de vitórias tão fácil porque não é uma coisa muito frequente nessa temporada até a colocação do times que não é tão boa assim demonstra essa dificuldade uma coisa que eu não tinha me atentado Elias é que infelizmente a equipe do times é a pior defesa do campeonato já foram 42 gols tomados então é uma quantidade meio grande uma quantidade que por exemplo nem o time do Viseu Cuba que já tomou várias goleadas tem nem o próprio Sagantoso que é uma equipe que tem uma dificuldade enorme medida de fazer gols igual o Jubiluato também está tendo são equipes que não chegaram esse número tão negativo então a equipe do times precisa reforçar ou mudar a maneira de jogar na defesa o quanto antes porque a situação não está tão fácil a próxima rodada do time do times pega o Matsumoto e a Maga jogando em casa e é uma chance de talvez reverter esse quadro tão não é nem bom nem ruim esse quadro apenas ok porque é um cara que é uma equipe que joga em casa e nem sempre vence e pelo lado do Marinos que estava tendo uma sequência de três vitórias consecutivas a próxima rodada pega a pedreira também vai enfrentar em Ibaraki a equipe do Kashima Antlers que está mordida depois da derrota dessa rodada então uma pedreira para o Marinos tentar vencer para voltar a sonhar com o caneco da G League 2019 vamos ver o que que dá bom Tiagão agora vamos falar de um fundamento importante do futebol que é o posicionamento já vou contar para vocês o que que rolou na partida Urawa Reds na Goia ficaram no 2x2 tudo parecia muito bem para a equipe de na Goia no primeiro lanço o Izumi abriu o placar já o Maeda em 5 minutos ela empatou empatou não fez 2x0 no fim do primeiro tempo entra a lei do posicionamento né nosso querido Shinzo Koroki atacante rodado ele que não é muito conhecido aí por sua estatura tem apenas 1m75 no meio dos gigantes defensores na Goia foi lá empatou de cabeça né porque estava bem posicionado o posicionamento do Koroki é muito bom deu só aquele embalinho de cabeça para a bola morrer ali no fundo das redes né Tiagão então foi muito importante aí esse posicionamento estratégico do menino Koroki e pior né aconteceria uma coisa muito pior com a equipe do Nagoya último lance do segundo tempo 48 da etapa final um cruzamento na área e mais uma vez o posicionamento fez a diferença né o menino o menino Sekine de apenas 1m67 foi lá e cabeceou para dentro da rede do Nagoya dando números finais ao jogo 2x2 2x2 o Ural salvou a pele dele e o Langerak o goleiro australiano do Nagoya ficou putaço com a defesa do Nagoya né no meio de tudo aqueles caras gigantão no sistema defensivo o menino Sekine de 1m67 foi lá e fez o gol no último lance do jogo dando aí o salvamento para a equipe do Ural que me lembrou esse lance me lembrou muito aquele gol do Romário na Copa de 94 contra a Suécia né você vê aqueles suecos imensos lá no sistema defensivo não podia mandar a chuveirinha que todo mundo tirava Romário foi lá com 1x70 né Tiagão fez o gol de cabeça e dessa vez o menino Sekine salvou a equipe do Ural Tiagão pois é a equipe do Ural que está tendo uma mania muito negativa nessa temporada como a equipe do Ural toma gol no primeiro tempo foi 2 dessa vez a equipe teve que correr durante o jogo todo atrás do placar como você falou ali do posicionamento para o gol do Kuroki e assim o Kuroki é um cara que tem 33 anos e é titular absoluto então isso mostra que posicionamento faz sim um jogador veterano jogar melhor do que muitos durante um bom tempo e o Sekine que fazia apenas sua terceira partida depois do seu retorno para o futebol japonês consegue finalmente seu primeiro gol a equipe do Nagoya Grampus pressionou bastante esse jogo o Jô perdeu um puta um puta gol feito ali contra o Nishikawa que jogou muito bem essa partida uma baita defesa do Nishikawa uma baita defesa o Gabriel Xavier atuando um pouco mais ali como como o cara que armava um pouco mais a jogados não apareceu tanto no ataque o Maeda que fez o gol ali pela lateral direita um jogador interessante o Naoki Maeda um dos destaques nesse jogo também do time do Nagoya se eu me engano ele foi o cara que fez o gol e fez assistência para o segundo gol então um jogador interessante novo que está sendo lapidado pelo time do Nagoya ele que foi revelado e começou a sua carreira pelo time do Marinos depois foi emprestado para outras equipes jogou no Matsumoto até chegar até chegar aqui no time do Marinos perdão uma correção ele é cria do verde e aí ele foi jogar no Matsumoto e aí ele fez esse vai e vem entre os dois times até que ele chegou no Marinos mas o Marinos ele não teve muita chance aí ele foi emprestado para o Matsumoto e agora é comprado pelo time do Nagoya então um garoto novo interessante que está se afirmando em um ataque de jogadores de boa qualidade o Jô e o Gabriel Xavier entre outros então assim é interessante interessante ver essa molecada jogando e tirando o jogo ali do Xanã que venceu o Cachiba por 3 a 2 para mim esse também entra para aquela listinha certa de melhores jogos da rodada então foi um jogo bem interessante de se ver um empate bem eletrizante assim em alguns momentos eu pensava que o time do Nagoya iria fazer o terceiro gol e matar a partida mas realmente o time do Urawa foi para cima usou o fator casa a torcida encheu o estágio e cara foi um baita jogo então quem não pode realmente perder um jogão e olha o time do Urawa está lá embaixo da tabela do campeonato se estivesse disputando vaga por acelio ou até mesmo cabeça a cabeça para poder ganhar o campeonato acho que o time do Urawa teria até um ímpeto maior para ir correr atrás e virar o jogo porque realmente o que o Urawa jogou no segundo tempo está de parabéns o Urawa realmente cresceu muito o que parecia perdido foi lá e buscou o resultado empatou poderia ter até virado a partida se não fosse alguns vacilos ofensivos que para variar sempre acaba influenciando no marcador mas poderia ter muito bem virado o placar mas pelo menos diminuiu o prejuízo e nesse jogo já faz um bom tempo já que o próprio Langerhard que é um goleiro que a gente até brinca ele apareceu como a tentativa de ser um novo Schweizer mas falhou miseravelmente mas assim por mais que talvez ele não seja um grande goleiro para nível internacional como o goleiro do time do Magoia pouquíssimas vezes ele falha muitas vezes ele toma o gol porque a defesa também não ajuda então ele é um goleiro regular e a defesa do Nagoya muitas vezes deixa muito a desejar então é por isso que talvez o Nagoya não esteja nesse momento lutando pela titularidade e pelo outro lado a gente vê o Nishikawa que já teve bons momentos e péssimos momentos voltando a jogar bem e mostrando que também tem lá seus 30 e tantos anos e não é titular à toa então foi um jogo onde os veteranos do time do Real Reds mostrou que realmente eles têm ainda uma lenha interessante para queimar e o Matsumoto que conseguiu segurar o frontário rapaz 0x0 lá no Todoroku Stadium inclusive o Matsumoto teve chance de vencer a partida porque atacou muito bem o Jun Sorion que fez aí excelentes defesas teve cobrança de falta perigosa teve chute de trivela olha o Matsumoto jogou como se estivesse jogando em casa fez uma excelente partida se não fosse a bela atuação do Jun Sorion era capaz de ter vencido ainda rapaz pois é na minha opinião o pior jogo do frontale que eu vi nos últimos anos para mim o maior destaque da equipe além do goleiro que ajudou muito a defesa do frontale para mim o goleiro Morita que foi um bom destaque também mas assim o Tetsuya Morita que é o goleiro do Matsumoto ele foi destaque muito pela incompetência do time do Marinos por você ter uma ideia Elias o Marinos deu o primeiro chute a gol com o chute do Kurumaya aos 70 minutos do segundo tempo então assim foi um jogo horrível foi um nó tático no meio campo do Matsumoto ou uma incompetência do lado do Marinos gigante até porque se a gente for ver o time do Matsumoto jogando fora de casa o Matsumoto que está lutando pelo rebaixamento é uma equipe que tem apenas duas vitórias jogando fora de casa quatro derrotas e quatro empates então assim de longe o nosso querido Matsumoto não é assim um bicho papão para a equipe do frontale ter tanto medo de o ataque no final do jogo no final do jogo foi um festival de bolas alçadas para dentro da área até porque saiu o Sinan e entrou o Leandro Damião no final do jogo saiu o Madabu Saito entrou o Rasegawa e tudo mais e a equipe do frontale foi com tudo para o ataque no final do jogo até tirou um volante tirou o Shimoda e entrou o Yuko Bayate então a equipe no final do jogo estava jogando ali como alguma coisa que parecia tipo um 4-3-3 mas ali foi o momento que o Morita começou a aparecer mais na partida e neutralizou todas as chances ali do frontale sair com a vitória do Todoroki Stadium então assim foi um vexame inacreditável o time do frontale que eu até escrevendo as coisas para fazer anotações eu coloquei o título como a rodada quase perfeita para ser Tokyo porque se o Matsumoto vence o time do frontale o FC Tokyo ficaria ainda mais tranquilo porque perdeu o Marinos perdeu o jogo contra o Shimizu se o time do frontale também perde com certeza seria uma rodada ainda melhor do que já foi para o time do FC Tokyo que abriu já se me engano 6 pontos e agora tem toda aquela gordurinha também para voltar a poder queimar caso perder um jogo ou outro então se o time do frontale ainda sonha com o campeonato coisa que ainda está muito em aberto vai ter que jogar muito bem as próximas partidas a próxima partida o time do frontale pega o time do Nagoya em casa então o time um pouquinho chato que ainda está tentando lutar nem que seja para cumprir tabela pela série dificilmente o time do Nagoya vai chegar a nossa L mas ainda as chances são reais e o Matsumoto que agora conseguiu esses dois empates seguidos vai enfrentar na próxima partida o time do Shimizu jogando lá em Shizuoka então a chance do time do Matsumoto talvez voltar a pensar em vitória coisa que não acontece já faz um tempinho também é Thiagão no jogo dos vacilos dos goleiros Sagan e Oita fizeram o jogo do Patinho Feio 2x2 o Anion Go abriu o placar para a equipe do Sagan o Missal e o Atta viraram para a equipe do Oita e o Kanazaki no finalzinho empatou e deixou tudo igual Thiagão agora uma pergunta que eu faço para você será que o Fernando Torres vai se arrepender e vai querer se aposentar de novo ele que se aposentou saiu da aposentadoria aí voltou a jogar vai querer se aposentar de novo então cara isso é uma coisa que eu não entendi isso eu até estranhei quando eu vi a escalação eu falei o Fernando Torres não tinha se aposentado eu não entendi isso ele anunciou a aposentadoria mas tipo assim o que a gente até falou aqui no Renomaru que foi um negócio horrível o cara se aposenta abandona a equipe no meio da temporada só por causa do medo de rebaixamento então assim talvez ele tenha voltado atrás talvez os staffs dele qualquer coisa parecida ou até o mesmo próprio jogador e assim pelo menos vamos acabar o campeonato não vamos abandonar a equipe que está pagando o meu salário só porque as chances de rebaixamento são grandes e até porque se ele está em fim de carreira mesmo não sei se ele está tão preocupado se a equipe vai ser rebaixada ou não é claro que para a carreira dele seria ruim e tudo mais mas não tem nada terminado ainda o time do Sagan ainda tem chances muito muito ainda das matemáticas de sair da situação que está mas sinceramente eu não vejo essa dupla Kanazaki e Torres funcionando muito bem o Torres é um cara que tenta se movimentar mas claramente ele tem dificuldades a bola não chega para ele até por causa da limitação que o time do Sagan tem no meio de criação o Kanazaki quando recebe a bola é um cara que desde a época de Cachima é um cara muito fominha então é um jogador que tenta muito decidir o jogo sozinho em alguns momentos fez o seu gol então não tem muito do que falar mal dele mas a grande verdade é que o gol apareceu para o Kanazaki nos 90 minutos e foi um achado porque durante todo o primeiro e segundo tempo as duas equipes não se encontraram muito bem até que o Fernando Torres foi substituído pelo Cuenca na segunda etapa e tudo mais para tentar dar uma nova vida para a equipe do Sagan Tos mas a grande verdade é que foi um jogo meio feio de assistir o time do Eita não conseguiu fazer o ataque funcionar o Fujimoto fake entrou ali no segundo tempo jogando um pouquinho mais ali pelo meio campo para tentar armar um pouco mais os gols do Eita saíram pelos zagueiros o Misaio e o Ata e o resultado foi até justo porque sinceramente foi um jogo feio de se assistir então duas equipes jogando mal o Eita tinha que ganhar até para ficar um pouco melhor na tabela mas para a equipe do Sagan que está tão desesperada um pontinho nessa altura do campeonato é melhor do que nada Tiagão eu tenho uma revelação para falar para você aqui eu andei dando uma pesquisadinha sobre o Fernando Torres e ele tem data de validade na J-League ele comentou em uma coletiva de imprensa que ele voltou e não acredita se arrependido ele definitivamente vai se aposentar mas ele quer se aposentar com estilo e como que é esse estilo no dia 23 de junho haverá um jogo entre Sagan e Tosso contra o Viseu Kobe de junho não de agosto perdão no dia 23 de agosto terá o jogo entre Sagan e o Viseu Kobe certo e quem joga no Kobe é o Villa e o Iniesta ele declarou assim minha despedida será na partida oficial da J-League contra o Viseu Kobe porque eu quero enfrentar o Villa e o Iniesta na minha última partida ok né ok assim então ele volta a ser aquele puta farofa que eu né que lavava na equipe no meio do campeonato né então tudo que eu falei desconsidere então né então caiu por terra né eu achando que o Fernando Torres tinha voltado atrás pra pelo menos acabar o campeonato lavando o nosso agantoso assim vai fazer falta sinceramente não porque se esperava um Torres e né assim na verdade é o seguinte se esperava o Torres do Winning Eleven entendeu e veio o Torres da vida real e o jogador da vida real não é o jogador videogame que tem lá um overall né e você chuta e é gol né tem muita coisa psicológica muita coisa técnica muita coisa física que no videogame não tem né e esse Torres do videogame matador e tudo mais infelizmente não existe né já era não existe mais e a grande verdade é que pelos motivos pessoais o Torres vai né abandonar o barco pra mim muito feio muito feio né mas na verdade é o seguinte o Sagan deveria saber né disso na hora que contratou o Torres né porque assim o Torres não é um cara nunca me pareceu um cara que meio que abraça as coisas né vou dar só um exemplo né na final do mundial de clubes Chelsea e Corinthians tava o Torres olhando com uma puta cara blasé ali né pro final do jogo e tudo mais assim né não esbanjando nenhum tipo de reação né o então assim muitos falam que o Fernando Torres depois que saiu do Liverpool e mesmo passados por Atlético de Madrid ele sempre foi um cara meio blazezão assim né cara então é isso né o Sagan Toso deveria pelo menos imaginar que o cara poderia a qualquer hora picar mula e dane-se a equipe né uma pena pro tipo do Sagan mas né não vai fazer tanta falta assim não é a vida né fechando a rodada Hiroshima bateu o Saporu em casa pelo placarinho a zero com o Goldo e Nagaki e o Hiroshima vai sentir muita falta do nosso querido Patrick ou tá tudo ok com elas por ela não vai cara não tem como o Patrick por mais que seja um cara que não ajuda muito na marcação ele até tenta mas nem sempre ele consegue eu ainda acho que o Patrick tem um faro de gol assim como o Jô tem que faz a diferença no campeonato japonês ainda infelizmente em alguns momentos faz a diferença né então acho que por mais que o time do Hiroshima esteja ainda muito bem servido né de bons atacantes e tudo mais e quando os atacantes não funcionam né por exemplo o Douglas Moishima Notsuda mas aí tem o Inagaki tem o Kawabi tem o Reiner jogando pelas laterais então assim ainda é uma equipe ofensiva muito boa né mas eu ainda acho que o Patrick tá um degrau acima de todos esses jogadores assim então o time do Hiroshima uma hora vai acabar sentindo um pouco né essa essa ausência mas jogando em casa contra o Sapporo a equipe do Sapporo também muito perdidinha também muito mal organizada no meio campo acabou perdendo essa rodada a equipe do Sapporo que faz um campeonato ok começou muito ruim melhorou muito mas a equipe do Sapporo ainda tá nessa gangorrinha né vence perde vence perde não tem muita constância né então constância é tudo né pra você conseguir chegar nas vagas da CL que tanto chegou perto na temporada passada né pela equipe do Hiroshima né quinto colocado a equipe né chegou a estar desacreditada em alguns momentos ainda tá muito viva pela vaga na CL né então eu acho que esse vai ser o tom da temporada até o final da onda pro time do Hiroshima né pelo menos a vaga na CL tá difícil mas não tá impossível não vamos ver vamos ver vamos ver Thiagão passando aqui a tabelinha pra vocês queridos ouvintes temos o Toco em primeiro lugar com 45 pontinhos segredo e frontal em segundo 39 mesmo a contação do Marinos em terceiro times que estariam na série nesse momento quem estaria na zona do agrião ali no famoso playoff é a equipe do Matsumoto e o Maga com 19 pontinhos rebaixados no momento o Sagantos 18 e na lanterninha jubilei o Ata com apenas 17 pontinhos na décima oitava colocação em 21 rodadas artilharia temos o Diego Oliveira do Toco com 11 mesma pontuação de gols para o Edgar Júnior do Marinos da Vivilha do Kobe tem 10 e o Kubayashi do Frontal tem 9 e Koroki também do Urawa tem 9 Thiagão fechando a J1 quer comentar mais alguma coisinha ou partiu o J2 rapaz o último comentário é o seguinte Elias nessa rodada 21 tivemos um total de 25 gols feitos uma rodada bem interessante 13 cartões amarelos nenhum vermelho o jogo com maior público foi o jogo do Urawa versus Nagoya o Saitama esteve com 37.238 pagantes e foi uma rodada com 226 faltas uma média de 25.1 por jogo essas foram as informações da rodada 21 meu querido amigo bando de cavalo aí aí Thiagão a J2 que teve sua 26ª rodada com os seguintes resultarinhos o Kofo meteu 3x0 no Matida a UberX4 tocou cima 0 Sué Game 1 Totilho 1 Kyoto 4 Verde 0 eita a Vispinha perdeu em casa por Okoruma FC por 2x0 dessa vez Nakamura ficou no banco mas não jogou quando o menino Nakamura vai estrear Nagasaki 1 Gifu 3 Umiya 3 Monterio 2 Rei Sol 5x1 Kuaunurukyu o grande líder da J2 Renofa 1 Mito 0 RM2 Fajiano 0 Kagoshima 2 Gifu United 1 a classificação é a seguinte galerinha Rei Sol líder 52 pontinhos Kyoto Navice com 50 times que sobem direto para J1 aí temos a famosa zona do playoff com Omiya 46 Yokohama FC 44 olha o Kohami quem diria subindo cada vez mais na tabela pensar que estava em 12º aí uns tempos atrás 5º lugar o Mito 44 fechando aí a zoninha o Monterio com 43 caindo no momento Totig com 22 e o Gifu com 20 finalmente saiu aí dos 15 pontinhos estava difícil a vida do Gifu continua difícil está na lanterna mas pelo menos vão estar muito longe que por exemplo a primeira equipe fora da zona do rebaixamento é o Kagoshima com 23 né então não é um sonho impossível do Gifu aí não sair da lanterna e aí tem o pessoal ali o Avispa 24 batida 26 até o Ryukyu que está com 20 e o Ryukyu começou muito bem o campeonato e está despencando né pelo jeito é aquilo que a gente falou né chega a equipe começa empolgada os times ainda estão no aquecimento né esquentando o motor parece que o Ryukyu não está aguentando muita pressão aí da da liga profissional que é a J2 né que deu aquele salto da amadora para o profissional então a gente sabe que o período a primeira temporada de adaptação é muito difícil e agora o time está tendo aí o seu choque de realidade né é para você ver que uma hora uma hora teria o mesmo choque de realidade né porque dificilmente uma equipe consegue pular de tantas tantas divisões tão rápidas assim sem sentir um back em algum momento né então é até até natural né eu estava tentando dar uma olhadinha aqui rapidamente cara eu não consegui achar você até perguntou quando é que o Nakamura vai estrear né ele até fez um jogo pelo UFC eu não achei qual foi o jogo que ele entrou mas com certeza foram poucos minutos né vai lembrar também né a gente não não teve o jogo naquela semana que teve né mas teve lá o jogo também do Okahama UFC contra o Jeff né que teve o gol de bicicleta do do Matsu e tudo mais né foi bem muito louco também e assim essa rodada o mostra que tem uma superidade meio grande né do Rei Sol né a questão é quem vai conseguir bater o Rei Sol né na rodada passada o Kioto teve até ali um pequeno deslize né podemos dizer assim um empate ali com a equipe do do Kanazawa né jogando jogando fora de casa e a diferença de dois pontos claro não é diferença grande o o Kioto ainda tá muito vivo nessa briga das equipes fazendo um campeonato muito bom o Meio correndo por fora mas assim dá a entender que qualquer vacilo né dificilmente alguém vai ganhar do Rei Sol né uma rodada interessante né como você falou finalmente o Guifo conseguindo uma vitória né coisas que não acontecia desde lá do jogo contra o Avisto Foucault onde ele venceu 3x1 o time do do Avisto tinha mais uma derrota né cada vez cada vez vendo as equipes de baixo chegando no número dele né e ele com essa dificuldade de de tá conseguindo subir um pouco mais de posição na parte da tabela né o Mito ainda por mais que por mais que perdeu né faz 3 rodadas que não ganha ainda consegue tá pelo menos ali na zona de playoff né o a equipe do Omiua também ainda ali tentando colocar um pouco de pressão né e no meio de tudo isso ali né um monte de Yamagata lutando por essa última vaguinha que eu acho que essa sexta vaga vai ser a vaga mais disputada entre as equipes ali que estão na parte de baixo porque né tem o Kovo tentando chegar nessa pontuação né tem o Okoyama tem até o a gente não pode nem descartar né mas ainda com dificuldade tem o time do Aberex de Gata que ainda torce pra tentar chegar na vaga do playoff pra tentar talvez voltar a J1 né então assim o campeonato ainda muito muito aberto né vale dizer né aquela chorarmingação de sempre nossa que talvez infelizmente as únicas equipes que a gente não vai ver no playoff nesse ano é o Verde que perdeu de novo é o Renofa que finalmente conseguiu vencer depois de tantas rodadas né e o Jeff que por mais que tá fazendo um campeonato até que ok pros padrões do Jeff ainda assim tá muito longe da sonhada vaga no playoff maravilha de chegar lembrando que pegando a informação do Nakamura ele estreou contra o Renofalers no dia 31 de julho vitória do Raminho por 4x1 né em cima dessa equipe com o hat-trick do Abdullayab na partida olha aí né então assim pouquíssimas partidas a gente vai ver o Nakamura jogando esse ano essa é a grande verdade né como a gente até falou no tom de brincadeira mas é é a pura realidade o Nakamura veio pro KMFC pra fazer realmente aqueles últimos joguinhos porque dificilmente ele vai conseguir jogar em 2020 então assim vamos aproveitar e torcer muito pra gente conseguir ver os jogos do KMFC que tenha jogos na Dazon pra gente poder ver em ótima qualidade pra gente tentar ver as despedidas do Nakamura né porque infelizmente não dá mais pro fantasista infelizmente até porque já tem 40 anos ele entrou no segundo tempo e jogou meia hora olha aí você havia me perguntado né quanto era de jogar tá aí aquela espotinha chegam na J3 tivemos aí a décima aliás a décima nona rodada com os seguintes resultadinhos galerinha o Katalertoma perdeu em casa o Pieda por 1x0 o Cereso B ganhou do Kamatamare por 1x0 o Fangraure e o Gamba B ficaram 2x2 o Grula perdeu em casa pro Sagamihara 4x3 o Azul Claro perdeu em casa pro Fukushima por 4x2 parceiro 2 Gravans 1 Tokyo B 2 Gainari 2 Zaspa 3 Yoko Raminha 2 Hiroasso Kumamoto e GOMBITS ficaram no 0x0 o Fujieda aí com essa vitória desbancou o Ruasso rapaz o Fujieda o novo líder da J3 com 37 pontinhos o Ruasso que já não ganha 3 rodadas duas derrotas e um empate tem 34 e o nosso querido Yoko Raminha com a derrota Amarga Lanterninha com apenas 17 pontinhos não está fácil de ver Yoko Raminha galera o artilheiro da J3 é o nosso querido Morishima do Fujieda com 12 golzinhos sendo seguido de perto pelo Hara do Tokyo B com 11 gols e também com 11 o Takagi do Gamba B Tiagão Yoroasso será que vai parar com a trotada dele? então e o problema de 3 3 rodadas sem ganhar é que a gente está vendo o Kusatsu chegar está vendo o Giravans chegar então assim até o próprio Ganari Totoro então o problema já não é nem perder diretamente fudida que talvez ali que a gente falou um ou dois números atrás que era as equipes talvez dariam o tom do campeonato mas se o time não volta a ganhar os outros vão começar a vencer e aí uma hora inevitavelmente ele vai acabar perdendo posição e a questão é será que o Roasso vai ter cabeça para cair para terceiro quarto e voltar a disputar as partidas do mesmo jeito porque até agora estava tudo beleza estava só pensando dificilmente a Kusatsu perder e tudo mais estava empatando algumas partidas vencendo outras então assim estava muito bem muito bem obrigado mas a verdade é que a equipe já está ligando um sinal de alerta para subir o Roasso com o aumento não sim não deve ter nenhum outro objetivo na temporada que não seja voltar para a J2 qualquer coisa abaixo disso é um vexame para o Roasso com o outro e a grande verdade é que para mim o Roasso com o outro tem que vencer a J3 e subir como campeão para a próxima temporada não subir como segundo fazer playoff e tudo mais mas a verdade é que o Roasso talvez achou que na J3 seria muita vida fácil e a realidade está sendo um pouco diferente tem muita coisa para acontecer vamos ver como o time do Roasso vai se portar nas próximas partidas o Fugieda tem todas as chances de ampliar a sua liderança e pelo menos deixar o problema para o time do Roasso com o outro e o Roasso tem que voltar a trotar para conseguir voltar a subdivisão são a J3 empolgantes como sempre Elias vendo aqui aquele negócio que a gente falou no começo do programa o nosso especial sobre o Zico pasme foi episódio número 67 e foi postado no dia 31 de dezembro de 2015 foi nosso especial para fechar 2015 tempo para Dedéu meu amigo por isso que 2015 foi uma tragédia o cara é muito troll só avisando vocês então galera a rodada 22 da J League acontece no nosso próximo sábado dia 10 e também no domingo com jogos tem um jogo às 2 horas da manhã para a gente que vive reclamando para o jogo das 6 e 7 da manhã teremos Sapporo e Ural Reds o horário das 2 horas da manhã e depois o resto da rodada no dia 6 com o jogo às 6 às 6 e meia e às 7 e domingo com dois jogos um às 6 da manhã e outro às 7 horas da manhã rodada da J League com horários bonitinhos para a gente meu amigo só depois da rodada 25 por enquanto só jogos às 6 às 7 da manhã na sua grande maioria maravilha Tiagão nos vemos na semana que vem opa muito obrigado Elias conversamos mais galera se mantenha sempre informada aí qualquer coisa deixe nos comentários e é isso semana que vem estamos de volta é isso galerinha tenham uma ótima semana e Renomaru levando o melhor futebol 3 para vocês galera valeu até semana que vem valeu abraço tchau semana tchau